De manhã cedo nós ficava amontoado Num lugar todo enfeitado Pra esperar os compradores Depois passava pela frente do palanque Afincado ao pé do tanque Que chamava bebedor E nesse dia Minha véia foi comprada Numa leva separada Pra um senhor mocinho ainda Minha véia que era flor dos cativeiros Foi até mãe do terreiro Da família dos Campinda No mesmo dia em que levaram Minha preta Me botaram nas grieta Que é pra morte eu não fugir E desde então Nego velho Apercurou E ficou velho Como eu tô Mas como é grande Este Brasil E quando veio De Zabé Azaforria Perturei mais quinze dias Mas a vista Me fartou Só peço agora Que me leve Se a Zabé Quero ver Se tá no céu Minha preta Meu amor Meu amor Faz tempo que a gente não cantava junto Porque esse aqui escapa mais do que Andou pelo mundo inteiro Fazendo sucesso Minha mãe disse que eu já nem pareço mais um quiabo Que eu já sou o caruru Pronto já Liso Tá pronto pra embarcar Mas Inesita Que prazer Que prazer Que coisa linda Tocar contigo Cantar contigo Tivesse um marca passo aqui Já tinha estourado Não estoura nada É ótimo É bom demais Coisa boa né menina Que maravilha E agora Vamos falar um pouquinho Do instrumento que você trouxe Esse aqui Que é importantíssimo Né O birimbal É Esse é o instrumento que eu mais gosto É É lindo E ele toca tudo muito bem Vários instrumentos Principalmente O birimbal Que é o que acompanha A capoeira Né A capoeira Era uma dança Uma dança não Era uma luta Muito séria De morte Aí os escravos foram tapeando E fazendo uma dança Daquele esporte Daquela coisa perigosa Pra enganar os feitores Né Quando o feitor Entrava na senzala O que vocês estão fazendo? Não A gente está brincando Aí ficaram aqueles passos Né Moles assim Com a perna pro alto Aqueles marabarismos E tudo Mas ela chegou aqui Como uma luta Muito violenta E a parte musical Ficou linda Né Como não pode deixar de ser Vamos mostrar pra eles? Vamos lá Principalmente você cantando Né Vamos lá Aí fica bonito mesmo Né Zum, 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 zum Capoeira matou Zum, 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 zum Besouro, zum, 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 z Ele morreu só com um punhado de ouro Traga a minha corda pra laçar meu boi Traga a minha corda pra laçar meu boi Meu boi fugiu, para onde foi? Meu boi fugiu, para onde foi? Para onde foi? Zum, 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 zum Capoeira matou Zum, 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 zum Capoeira matou Zum, 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 zum Capoeira matou Orgulho demais pra mim acompanhar essa dama da nossa música brasileira Muito orgulho, realmente muito grande Obrigado, Inezita Obrigada a você Por me dar essa felicidade de estar aqui com você Repartindo o som desse instrumento que é o meu predileto É a coisa que eu mais gosto Que é lindo, né? É esse negócio Nós fizemos muitos espetáculos, né? Exatamente Aqui em São Paulo, há muito tempo atrás Depois esse bichinho aqui sumiu pelo mundo Eu virei caruru, como eu já tinha dito, né? Mas agora ele está de volta Eu vou explorar esse bicho aqui Vocês vão ver Fiquei muito feliz Obrigado, gente Obrigado, Inezita Obrigado a todos Vão com Deus Voltem sempre Que a gente está sempre descobrindo coisa diferente Para mostrar para vocês Vão com Deus Música 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 Música